Fala galera, sejam bem-vindos ao canal TechTutters e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como adicionar uma música de fundo semelhante a essa que você está ouvindo agora. Bem, eu já importei os meus arquivos pra cá pro Premiere. O link desse vídeo aqui, se você quiser baixar, vai estar na descrição do vídeo. E a música eu encontrei na biblioteca do YouTube. O nome dela é About That Old. Eu já importei pra cá, pra timeline, o vídeo e a música. Pra você ajustar a amplitude, você vem aqui na track do áudio, vai em Effect Controls. Se essa opção lá não estiver aparecendo, você vai no menu Window e marca Effect Controls. Ou se preferir Shift mais 5. E aqui dentro do Audio Effects nós temos o volume. Você clica na setinha aqui pra abrir. E daí você tem o Bypass e o Level. O Level é o nível da música, o volume aqui, que você pode estar ajustando. Se você quiser colocar uma amplitude única pra todo vídeo, você já coloca aqui o seu valor. Se você quiser colocar mais alto, você coloca um valor positivo. E se você quiser colocar mais baixa, você coloca um valor negativo. Ok? Eu vou colocar aqui um valor positivo pra aumentar. Você percebe aqui que essa barrinha aqui, ela subiu com o keyframe aqui no começo. Isso significa também que você pode estar ajustando a altura do seu áudio nessa barrinha. Só que é meio difícil mexer com ela, porque dificilmente você consegue, às vezes, colocar aqui um valor exato que você quer. Então, eu recomendo fazer por aqui, porque fica até melhor. Beleza? E também o Premiere, aqui no ajuste de amplitude de áudio, ele também disponibiliza pra você trabalhar com keyframes. Eles são bem legais, porque você pode estar ajustando o áudio, colocando mais alto ou mais baixo a qualquer momento do vídeo. Igualmente, eu fiz no começo agora da videoaula. Eu vou adicionar alguns keyframes de áudio aqui nessa música, pra eu mostrar pra vocês. Beleza? Então, é assim. Eu vou... Eu vou mutar aqui. Eu vou arrastar até mais ou menos aqui a agulha. Vamos supor que... Vim aqui alguém e fale alguma coisa. Então, se ele vai falar, o áudio está aqui nessa amplitude original, normal, que é zero. Vamos supor que a pessoa comece a falar exatamente nesse ponto. Se ela vai começar a falar exatamente nesse ponto, eu vou voltar um pouquinho pra eu marcar um keyframe de zero decibéis, que é o áudio original. Eu vou avançar um pouquinho até o momento que a pessoa vai falar. E daí eu diminuo o áudio com o valor negativo, pra que dê de ouvir a voz da pessoa. Eu geralmente coloco nos meus vídeos, menos 25 decibéis. Mas, varia bastante dependendo da altura da voz da pessoa que está falando. Ok? Às vezes eu coloco 20, 15, varia sempre. Mas, não coloque muito alto, que é pra música não se sobressair a sua voz. Ok? Então, eu vou dar um play aqui, pra mostrar pra vocês. Você viu que no exato momento aqui, que ele passou pelos keyframes, ele deu a descida do áudio aqui, e o áudio diminuiu. Você também pode estar prolongando aí. Às vezes, quando a pessoa está falando, fica bem sutil esse momento quando está rápido. Você pode prorrogar mais. Beleza? E daí, pra voltar, fazer com que o áudio suba de novo pra sua amplitude original, você arrasta até o momento que você quer que inicie. Você marca um keyframe aqui, tá? Com os 25 decibéis, que é o áudio que está aqui. Menos 25, perdão. E daí, marca o keyframe. Avança um pouquinho até o momento que você quer que o áudio aumente pra amplitude original. E daí, você marca o zero aqui e dá um enter. Você vê que ele subiu de novo aqui, e eu vou dar um play. Beleza? Aí, se você percebeu que o áudio ainda ficou muito alto pra voz da pessoa, você vai clicando nessa setinha aqui, ó. Go to next keyframe, que ele vai pro próximo keyframe. E daí, você pode estar ajustando aqui. Vou passar aqui pro que estava 25, e daí, se eu quiser colocar menos 30, ele dá uma atualizada. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. E se você gostou dessa videoaula, não esqueça de deixar o seu gostei. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais pra ajudar outras pessoas. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir nossa fanpage, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. É isso aí, galera. Falou, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.